Sem razão o amor nasceu e cresceu sem se notar Vive sem se explicar, ama por amar Sem pensar por que amar, inocentemente amar Sente que é amor e só ama por amar Tanto por dizer, sem ter o que falar Ouve sonhar, sente viver Brilho no olhar, sempre que lembrar Todo prazer de um simples querer Sente que é amor e só ama por amar Sem razão o amor nasceu e cresceu sem se notar Vive sem se explicar, ama por amar Sem pensar por que amar, inocentemente amar Sente que é amor e só ama por amar Tanto por dizer, sem ter o que falar Ouve sonhar, sentir viver Brilho no olhar, sempre que lembrar Todo prazer de um simples querer Sente que é amor e só ama por amar Vive sem se explicar, ama por amar Sente que é amor e só ama por amar Amor e só ama por amar